Um veículo híbrido ou elétrico que envolve alta tensão, você em caso de emergência, o carro para, o carro paralisa e você não pode, porque aí a gente tem que avaliar que emergência que é essa, a bateria descarregou, teve uma colisão, houve uma ruptura no isolamento, qual que é essa emergência? Aí o próprio sistema do veículo vai avaliar isso e vai determinar se por aquele código de falha ele vai ser possível andar com o carro ou não. É interessante que eu estou com um carro aqui na loja que não estava fazendo a recarga e enquanto tem o código de falha presente ali, ele não habilita, então você faz o teste dos módulos, o teste da estação, está tudo em ordem, mas tem o código de falha ali, então enquanto tiver o código não habilita para carregar o veículo, porque o que acontece, ele quer que um profissional entre e olhe aquele código e estude aquele código. A gente tem que pegar esquema elétrico referente ao código, procedimento de serviço referente ao código, entendeu? E vai fazendo todos os testes para poder depois apagar esse código e ver o que realmente está certo. O sistema do veículo é assim, ele tem uma segurança muito redundante, então sempre que tiver qualquer tipo de falha é possível realmente paralisar todo o veículo.